Apresentando, Ford Fiesta, ano 2013 e 2014, na cor prata. Fiesta, ano 2013 e 2014, na cor prata. Farao auxiliar, traseiro do lado esquerdo danificado. Farao traseiro do lado esquerdo danificado. Farao lamas traseiro do lado esquerdo, pontos com risco. Porta traseira do lado esquerdo com risco. Farao lamas traseiro do lado esquerdo. 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 Farao lamas traseiro do lado esquerdo.